Vamos gente, aí sim, aí sim, sem desistir né, por favor, sem desistir, vou jogar aceleradinha com o Eric, porque na última vez ele me deu uma dor de cabeça na pausa hein, foi bom ou não foi hein gente? Como é que é essa variante aqui? Vou entrar de cabeça nesse, cavalo G4, bispo F7, rei F7, cavalo G5, rei E8. Que linda né, que linda essa partida. Achei que ia prender a torre ali, de repente tá o cavalo G6, torre G7, torre E7, cavalo G6, cavalo H8, caiu tudo de uma vez. C3. Não tá já cavalo E4 aqui né, melhor ainda, cavalo E4 parece bom. Ó, já falei outras vezes hoje, mas que lixo de poção hein, Eric, seu Eric. C4 parece bonito né. Não, mas ele vai cair se ele tomar em B7 né, tem cara que cai essa dama. Isso, fica aí bem de boas aí amigão, fica bem quietinho aí atrás, assim que, assim que eu gosto. Começou algum golpe aqui? Não né. Vou jogar um E4 aí mesmo, na força bruta né, vou voltar aqui, deixa ele trocar o bispo que não, horrível essa ideia né. Por que eu deixei ele tomar ali, não sei. Ah, sim ele vai jogar mesmo. Achei que ele ia tomar ali. Tá. Bem responsável que eu fiz, mas beleza. Tá. Ainda tá desastre pra ele a posição né. Que eu tomo ali e volto depois o bispo. Tomar assim mesmo né. Jogar na preguiça. Dama B4, tá quase ganhando. Dama C3, tá quase ganhando também. Posso trocar tudo mesmo, bispo E6 né. Isso é mais agradável. Pinhãozinho a mais, bispo contra cavalo. Final bem triste pra ele. Cavalo D6, torre D8, isso eu tinha visto lá atrás. Cravão na torre ali em D1. Triste final pra ele aqui. Vai ter que me dar umas rasteiras aqui pra não perder né. É, esse é um tipo de rasteira que eu pensei, mas parece bem superficial isso né. Ah, ele tem umas, tem os seus pulinhos mesmo. Interessante mesmo. Finalzinho pinha a mais só agora hein. Nada de especial. Jogar um H5. Como é que a gente vai tentar apertar ele agora? Vamos pensar. Botar o cavalo em D3, é um começo. Trocar as dois, acho que é uma boa ideia né. Esse final de cavalo sempre tem chances. Mas, no Blitz aqui a ideia é manter o máximo de peça possível né. E se manter na posição. Caramba, ele tá analisando a fundo isso aqui mesmo hein. Gastou meio minuto no lance, é isso? E que é, ele foi no banheiro ou desistiu? Não tem muito o que pensar aqui. Ele tá armando um golpe de quantos lances que eu não tô vendo aqui. Vai deixar cair o tempo? Qual que é? Eu não sei. Pegadinha? Qual que é a pegadinha do momento? Aqui F3 ele vai jogar? Mas não pode F3 né. Por vários motivos não pode né. O que ele tá fazendo? Rei G3 ele vai jogar agora. Tá. Fixamos ali. Não sei nem se foi boa essa fixada na verdade. Torre F6 é um lance. Torre F6 é um lance né. E cavalo E5, cavalo F3. É, não ganha nada. Só troca a peça né. Torre 7, cavalo F3 eu vou jogar. E torre 4 ainda tem. Cavalo D2. Não ganha nada né. Ok. Tá quase 100 casas meu cavalo aqui. Mas beleza. Torre E6. Torre E5. E cavalo D2. Dá um chequinho. Opa. Quase mate o que ele tá levando. Cheque de novo. Ver pra onde ele vai. Piorar o rei dele. Cheque. Botar a torre em F5. Então, final de cavalos tem chance. Mas tem que manter mais peça né. Quase mate aqui hein. Não. Tá quase caindo aqui as coisas dele aqui. Tchau. 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 Ah, tem um segundo, nossa. Não vi que ele tava tão apurado assim. Tá bem. Duas vitórias boas seguidas, eu diria, hein? Duas vitórias muito boas. Dureza ganhada na hora do disque do Hansen, né?